Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, nossos seguidores das redes sociais, boa tarde à imprensa que nos acompanha. Mais uma live para tratar do tema pandemia, nesta sexta-feira, 18 de março de 2022. Iniciando com os números rápidos, nós temos hoje um total de 2.600.603 doses de vacinas aplicadas no município de Campinas. Repetindo, 2.600.603 doses de vacinas aplicadas. Nós temos hoje um total de 185.129 casos de Covid-19, notificados 14 a mais do que ontem. Nós temos um total de 4.998 óbitos, 2 a mais do que ontem. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos de Campinas dá um total de 57,8% de um total de 102 leitos. O SUS municipal tem uma ocupação de 38%, de um total de 49 leitos. O SUS estadual, 12 leitos, todos ocupados. E a área privada, o setor particular, com 41 leitos, uma ocupação de 68,2%. Hoje nós temos a presença aqui nesta live do secretário de Justiça, doutor Peter Panuto, do diretor técnico da Rede Marugate, Carlos de Arca, da diretora de Vigilância em Saúde, Andréa Ivão Zubem, e do secretário de Saúde, Lair Zambon. O nosso objetivo de hoje é o anúncio do decreto que será publicado amanhã, em relação à pandemia, principalmente com a especificação do uso de máscara no município de Campinas. A prefeitura de Campinas, com base nos números epidemiológicos, como nós sempre fizemos nessa pandemia, nossas decisões, muitas vezes em desacordo com o governo do Estado, foi sempre baseada nos nossos dados epidemiológicos, que a nossa Secretaria de Saúde, através da vigilância, sempre, sempre nos trouxe, sempre levantou dados que possibilitassem as nossas decisões. E hoje, de acordo com todos os dados levantados, dos atuais índices, indicadores, tanto indicadores tradicionais da pandemia, como indicadores precoces, como nós já lançamos, inclusive, para o Brasil inteiro, nós resolvemos acabar com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados aqui no município de Campinas. Nós teremos uma exceção, que é nos ambientes fechados, nas escolas de educação infantil, educação fundamental e ensino médio da cidade. Essa diferença em relação ao decreto estadual se deve ao nosso número abaixo do esperado da cobertura vacinal nessas faixas etárias. Nossa cobertura vacinal está abaixo do que a gente gostaria, abaixo do que os indicadores epidemiológicos, inclusive, previam principalmente por uma baixa adesão nessa faixa etária. Então, nós teremos aqui a liberação, mas teremos, excetuamos, quer dizer, nós não iremos liberar em ambientes fechados, não nos ambientes abertos das escolas, o uso de máscaras nas escolas de educação infantil, fundamental e ensino médio. Eu quero passar a palavra para a diretora de Vigilância em Saúde e, como eu disse desde o início, essa decisão nossa está sendo baseada em dados da cidade de Campinas, em dados epidemiológicos, que foram levantados, analisados, pelo Departamento de Vigilância em Saúde, pela Secretaria de Saúde de Campinas, que é a Secretaria e o Departamento de Vigilância dos mais conceituados e respeitados no país, inclusive, fomos referência para mais de 100 cidades no Brasil, opinando sobre ações nessas mais de 100 cidades, através de ajuda e colaboração que a Vigilância em Saúde de Campinas deu para outros municípios. Então, eu vou passar a palavra para a diretora de Saúde, Andréa Von Zubem, para que ela possa explicar as medidas dos detalhes e mais do que isso, para que ela possa explicar o porquê das nossas decisões. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, secretários, Carlos. Então, vamos lá. Como o prefeito disse, desde o começo da pandemia, nós baseamos todas as nossas decisões em indicadores epidemiológicos. E para tomarmos decisões, como o Estado tem um grupo, nós temos um grupo bastante robusto que analisa todas as decisões. Então, vamos lá. Pode passar. Nós estamos com uma situação epidemiológica em relação a atendimentos muito boa, com uma redução de procura de sintomáticos respiratórios de 83,4%. Pode passar. Uma redução do número de casos confirmados por COVID, maior ainda. Vocês vejam da semana com o maior número de casos desse ano com a variante Ômicron. Para agora, redução de 98,2% dos casos confirmados de COVID. Um número muito pequeno na nossa cidade. Pode passar. E uma redução de óbitos na ordem de 81,3%. Lembrando que óbitos sempre demoram mais a ver diminuição, porque há o tempo que as pessoas ficam internadas e ele é maior do que o tempo dos sintomáticos respiratórios. Lembrando que a gente fala da rede pública e privada, notificação universal. Não estamos falando só da rede SUS. Pode passar. E esse gráfico ele vai mostrar muito claramente porque estamos tomando a decisão sobre crianças em escolas. Vocês vejam essa linha azul aqui é a diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave em adultos. Vejam crianças. A gente não consegue fazer a mesma redução. O gráfico ele teve em algum ponto uma tendência de um pequeno aumento e uma estabilização. E vocês vão entender um pouco o porquê disso. Pode passar. A positividade de exames laboratoriais chegou a ser de cada 100 casos que a gente fazia a coleta 60. Era um COVID-19 e hoje é 4,3. Pode ir. E aquele número reprodutivo ele está bem abaixo de 1, né? Na melhor fase que a gente está vivendo da epidemia no município de Campinas. Pode ir. E aí vem a gente já aplicou 2.600.000 603 doses de vacina. Pode ir. Mas temos este grupo populacional que embora tenha sido feita muitas estratégias inclusive a ida da Secretaria de Saúde às escolas a gente não consegue aumentar a cobertura vacinal. Vejam que entre crianças de 5 a 11 anos a gente tem 21% do público-alvo vacinado de 12 a 17 anos 62% totalizando de 5 a 17 anos 41,5% de cobertura vacinal. Como que a gente sabe a epidemiologia mostra? A gente tem que ter no mínimo 70% que não é um número bom o ideal é acima de 90% mas para a gente ter uma proteção na coletividade. Então qual que é o nosso temor? Reunir crianças fechadas em sala de aula durante várias horas por dia em ambientes fechados às vezes não é nem possível manter o distanciamento mínimo de um metro e com a taxa de vacinação tão baixa e liberar o uso de máscara nessa faixa etária. portanto diferente do decreto do estado a gente sempre baseado em indicadores epidemiológicos manteremos máscaras em escolas até o ensino médio em ambientes fechados dentro da escola. Uma outra diferença além dos estabelecimentos de saúde em geral manteremos também máscara para visitantes e funcionários de instituições de longa permanência para idosos que idosos são grupos vulneráveis os de instituição de longa permanência que são os asilos são mais vulneráveis ainda a gente vem tendo repetidas vezes surtos nesses locais e a gente quer manter a segurança dessa população. pode passar então como é que vamos ficar vamos lá está bem didático aqui como vai ser o nosso decreto que vai ser publicado amanhã onde vai ser obrigatório o uso de máscara locais de prestação de serviços de saúde todos hospital ambulatório pronto atendimento pronto socorro centro de saúde laboratório clínica médica odontológica fisioterapia e afins isso é igual do estado meios de transporte coletivo de passageiros e aqui gente a gente está incluindo táxi transporte escolar transporte fretado por aplicativo e até mesmo local que a gente não costuma pensar que é uma forma de transportar uma pessoa de um andar para outro são os elevadores embora a gente não vá manter a quantidade de pessoas ela pode até ser livre pode ter mais de 4 5 pessoas no elevador a gente pede para estar de máscara porque pela natureza é muito apertado ali a gente achou prudente manter a instituição de longa permanência de idosos para trabalhadores e visitantes e escolas de ensino médio fundamental 1 e 2 educação infantil e creches em local fechado para trabalhadores visitantes e alunos e sempre pessoas com sintomas gripais na verdade nem deve-se sair na rua quando tem sintoma gripão deve-se tentar ficar em casa mas na eventualidade da pessoa sair sempre de máscara pode passar e é recomendado altamente recomendado a gente não está obrigando mas para quem tem um parente ou está em alguma dessas situações a gente recomenda manutenção de proteção facial em ambientes abertos ou fechados em que não dê para distanciar no mínimo um metro gestantes que é um grupo vulnerável idoso portador de doença crônica e pessoas imunossuprimidas lembrando que se tiver a mais de um metro ok mas tendo que ficar mais aglomerado manter a máscara pode passar então gente outra coisa a gente quer deixar bem claro que ninguém está falando não precisa vai ter locais obrigatórios mas tem gente que se sente mais seguro usando máscara então o uso vai ser mantido para todos aqueles que desejarem sendo sempre mais indicados nas situações de maior exposição a risco em especial em ambientes fechados por tempo prolongado com aglomeração pode passar 10 coisas que a pandemia nos ensinou e que devem permanecer como hábitos para a vida que mudou a nossa vida manter hábito de higiene das mãos isso diminui uma série de doenças respiratórias fecal oral doenças de transmissão hídrica então hídrica se tiver água como envolvendo ali o uso de mãos manter o hábito de higienizar superfícies objetos sempre é bom praticar etiqueta respiratória o que é isso auto-se espirrar pôr o cotovelo usar um lenço jogar o lenço fora pode ir dar preferência a ambientes abertos e ventilados se eu estiver na casa de alguém é muito melhor abrir as janelas ficar no pátio ficar num local aberto nos restaurantes self-service isso foi muito legal a gente da vigilância evitar falar quando se servir no balcão com alimentos expostos se a gente está sem máscara e a gente fala sobre a comida a nossa boca pode ter alguma bactéria alguma coisa que pode contaminar o alimento então a gente não está de máscara mas não é para ficar batendo papo até por isso tem aquela tela de proteção acrílica nos alimentos sempre escolher estabelecimento comercial responsável que vai zelar pelo cuidado com o ambiente com trabalhadores e clientes pode ir manter sempre os cuidados relacionados à saúde do trabalhador quem é dono de um local que tem trabalhadores um empresário não deixar o seu trabalhador ali em ambiente de trabalho tossindo e espirrando manter uma rede de cuidado e proteção para as pessoas do grupo de risco que eu citei manter a vacinação em dia e aí especialmente no grupo de crianças que a gente está com taxas tão baixas manter-se informado com fontes confiáveis sem fake news pode ir era isso prefeito só para a gente deixar bem claro as crianças elas são uma preocupação porque elas não têm a cobertura vacinal adequada para o covid-19 está extremamente baixa precisa melhorar e a gente entra em abril quando classicamente na cidade de Campinas doutor Carlos pode complementar depois a gente tem um aumento das doenças respiratórias que a gente chama período sazonal que é um período mais frio e mais seco em que as crianças acabam sofrendo com isso e a gente precisa de mais leitos de internação então a combinação de baixa cobertura vacinal de covid-19 mais a chegada das doenças do inverno outono-inverno elas podem trazer uma situação que não queremos viver de aumento de internação em criança e por isso a decisão tomada no dia de hoje era isso obrigada prefeito muito obrigado Andréia parabéns pela sua apresentação eu falo o seguinte desde o início a gente sempre se pautou pelos dados epidemiológicos pelos levantamentos técnicos que foram feitos pela Secretaria de Saúde através da vigilância e nesse momento a gente continua assim é um momento mais que a pandemia caminha para o controle é um momento que muitos especialistas falam que pode ser uma transformação de pandemia e endemia mas infelizmente a gente tem que ser cautelosos cautelosos acho que a prudência nesse momento imperou na postura e na decisão técnica da Secretaria de Saúde e da Vigilância de Saúde crianças de 5 a 11 anos com 21% de cobertura vacinal é muito pouco é muito pouco sabe a gente nós não estamos aqui discutindo uma medida dura de exigir máscaras de crianças na sala de aula nós estamos aqui protegendo as crianças eu ouvi de muita gente ah prefeito mas a taxa de infecção em crianças é baixa eu falei mas pra gente se morrer uma criança de covid já é muito nós temos que proteger as nossas crianças infelizmente a nossa taxa a nossa cobertura vacinal nas crianças está baixa esse dado é um dado triste de 5 a 11 anos 21% de cobertura é muito pequeno a cobertura é muito pouco e há uma preocupação do poder público que a prefeitura expressa isso nessa medida de proteger as crianças de proteger as crianças mesmo que tenha uma taxa de infecção baixa mesmo que não tenha nós não estamos mais na fase mais aguda da pandemia mas eu acho que nesse momento é importante cuidar ter proteção ter um cuidado extra com as crianças e também como foi dito pela Andréa Bonsubem pela diretora logo nos meses que se aproximam nós temos as viroses comuns do inverno as doenças respiratórias de crianças no inverno aumentam muito e associar essas doenças a uma eventual infecção de covid pode sim complicar a situação para muitas crianças então essa medida que foi definida pelo setor técnico da prefeitura acredito que é uma medida ponderada uma medida de bom senso e uma medida que vai proteger as nossas crianças eu quero ouvir agora o secretário de justiça doutor Peter Panuto bem boa tarde a todos boa tarde prefeito demais componentes da mesa secretário Fabrini bom como a doutora Andréa já antecipou então o nosso decreto será mais rígido do que o decreto do governo do estado em alguns momentos então nós estamos detalhando o serviço de saúde nos quais terão obrigatoriedade do uso de máscaras porque o decreto estadual apenas fala de serviço de saúde e nós entendemos que o não detalhamento com certeza geraria dúvidas na aplicação do decreto então o decreto vai constar que fica obrigatório o uso de máscaras nos locais destinados a prestação de serviços à saúde tais como hospitais ambulatórios unidades de pronto atendimento pronto socorro centro de saúde laboratórios clínicos clínicas médicas odontológicas fisioterápicas e afins com relação aos meios de transporte também o decreto de campinas fica mais rígido que o governo do estado então obrigatoriedade para o uso de máscaras nos meios de transporte coletivo de passageiros públicos e privados incluindo táxi e transportes por aplicativos e respectivos locais de acesso embarque desembarque bem como elevadores ficando também obrigatório o uso de máscaras no transporte escolar e transporte fretado também obrigatório o uso de máscaras nas instituições de ensino de permanência de idosos tanto para os idosos como também para os visitantes e trabalhadores além disso com relação às escolas o prefeito chamou atenção continuará a obrigatoriedade de uso de máscara nos ambientes fechados das unidades escolares tanto pública e privada nos ensinos municipais e estaduais nos níveis fundamentais infantil fundamental e médio perdão além disso temos mais duas diferenciações com relação ao governo do estado mantendo-se a obrigatoriedade do uso de máscara por pessoas com sintomas gripais e uma recomendação da manutenção de uso de máscara por pessoas imunossuprimidas gestantes idosas com doenças crônicas em ambientes abertos ou fechados em que não seja possível manter o distanciamento mínimo de um metro então esse decreto será publicado amanhã sábado numa edição extraordinária do diálogo oficial do município passando a valer a partir de amanhã portanto é isso prefeito estou à disposição para eventuais dúvidas obrigado muito obrigado secretário pittre panuto vou passar a palavra para o diretor técnico da rede marugate para que o doutor carlos de arca possa falar um pouco do cenário de atendimento hospitalar e também em relação ao atendimento de crianças boa tarde senhor prefeito boa tarde secretários boa tarde doutor andré boa tarde a todos doutor andré já apresentou brilhantemente aqui os números do município e eles espelham exatamente o que a rede marugate vem mostrando ou seja o número de internações caiu o número de positividade dos exames caiu bastante hoje a nossa ocupação está em torno de 60% dos casos de covid é uma ocupação baixa em relação ao que já foi as nossas portas também a porta de atendimento tanto do hospital marugate a moreiras quanto das upas quanto do hospital verde houve sofrer uma grande diminuição da procura então hoje a situação está bastante controlada em relação a casos novos o que nos chama atenção seguindo o que foi mostrado aqui são os casos pediátricos ou seja são casos pediátricos a gente não tem tido casos covid são poucos os casos como o prefeito falou um caso já é uma coisa muito ruim temos as doenças próprias desse período do período do inverno outono e inverno que começamos agora a nossa ocupação hospitalar com crianças abaixo de 5 anos está bem alta ocupação de nossas UTIs está acima de 90% e a das enfermarias acima de 60% isso demonstra que a saúde das crianças é uma grande preocupação nesse momento por isso a situação da máscara em escolas é importantíssima porque ele não só evita a transmissão da covid como também de outras viroses respiratórias tudo isso vai ser preservado em relação ao uso da máscara nos serviços de saúde isso é importantíssimo para prevenir não só a covid como outras patologias eu acho que nós vamos sair nós aprendemos com a com a covid a prevenção prolongada nós vamos ficar com pessoas que iremos usar máscaras em vários momentos da nossa vida os americanos os chineses os japoneses usam máscara o tempo todo sem alguma doença respiratória ou para ficar em público eu acredito que nós vamos passar a ter essa conduta no futuro os números estão bons eles estão melhorando assim cada dia que passa mais a gente não deve abrir a guarda temos que manter os cuidados manter todas as situações de distanciamento social uso da máscara nos locais indicados e jamais deixar de observar os cuidados necessários em relação em relação a vacinação das crianças doutora André já falou não só a vacina das crianças de 5 anos ou mais para a covid mas as outras vacinas das doenças normais da da criança das patologias frequentes como polimerite cachumba rubelva sarampos as vacinas a taxa de vacinação também está baixa houve assim digamos não relaxamento mas uma não preocupação com essas patologias e a gente tem que voltar a vacinar as crianças isso é muito importante nesse momento ter uma criança vacinada o risco de ela contra uma doença mais grave é muito menor e o risco de uma interna necessidade de uma internação hospitalar é muito menor eu acho que é isso prefeito obrigado doutor Carlos é só para esclarecer nós estamos de máscara nesse ambiente porque o decreto vai valer amanhã se não se a gente tivesse tirado a máscara o decreto ele entra em vigor amanhã tá eu vou passar a palavra para o secretário de saúde Laís Zambon boa tarde prefeito Dario boa tarde aos componentes da mesa boa tarde a todos lembrando aqui que há dois anos nós tivemos nosso primeiro paciente internado e a partir daquilo nós tivemos muitas fases muitas mudanças e dentre elas eu queria lembrar todas as lives que nós fizemos em relação ao aumento da restrição nossos problemas de leito muita gente sendo atendida mas fora de leito de UTI e hoje nós nos reunimos aqui no sentido de aumentar a flexibilidade flexibilidade é essa baseada com responsabilidade mas baseada em dados mas com cautela e essa cautela vocês não tenham dúvida se por acaso os números voltarem a piorar nós não teremos nenhuma dúvida em voltar às restrições novamente deixar bem claro isso que tudo isso será baseado em dados mais que a análise do decreto eu acho que as pessoas precisam ter o bom senso o bom senso das regras que foram feitas mas principalmente eu queria analisando muitos óbitos que houveram entre janeiro e fevereiro em Campinas estão relacionados com os imunossuprimidos e principalmente com os idosos então as pessoas que tem contato com esse tipo de população por favor tenha um bom senso no sentido de usar máscara se tiver resfriado gripado nem chegar perto desse tipo de população e finalmente eu gostaria de fazer um pedido para a população nos ajudem nós já usamos vários métodos do ponto de vista de aumentar a vacinação em criança ela é decepcionante no município que nem Campinas ela é decepcionante no município que nem Campinas que tem 16 universidades um monte de centros de pesquisa uma cidade bastante esclarecida então eu gostaria muito que as pessoas nos ajudassem a vacinar a criança que é uma das nossas grandes preocupações de momento finalmente agradecer eu acho que isso é um passo que a gente tem que comemorar mas comemorar com cautela mas espero que nós estejamos aí caminhando para o fim da pandemia final bom final de semana a todos muito obrigado secretário da ir já vou passar a palavra para o guilherme fabini mas antes disso eu gostaria de fazer uma reflexão uma cidade que viveu a segunda onda falo da segunda onda porque foi na nossa gestão uma cidade que viveu a segunda onda com 230 pacientes por alguns dias na fila de UTI enfermaria uma cidade que já chegou a quase 5 mil pessoas perdidas nessa pandemia tem que ter cautela tem que ter prudência eu sei que muita gente defende a liberação geral de máscaras muita gente critica essa posição mas nós estamos aqui para proteger as crianças proteger a vida nós não estamos aqui para discutir politicamente se é importante ou não máscara se a pessoa defende ou não defende desde que eu assumi a prefeitura em janeiro primeiro de janeiro do ano passado nós adotamos a postura de seguir as discussões e os entendimentos técnicos que a Secretaria de Saúde e a Vigilância de Saúde definiam e tivemos sucesso tivemos sucesso Campinas teve momentos que o número de mortes foi muito bem foi muito menor do que o percentual comparado de outras cidades inclusive com o estado de São Paulo nós temos uma taxa de vacinação altíssima na população adulta mas infelizmente nós temos uma cobertura vacinal muito baixa em crianças principalmente 5 a 11 anos então a nossa postura aqui de quem conduziu uma pandemia principalmente a segunda onda tivemos a terceira onda da Omicron que foi uma uma onda que impactou muito o setor de atendimento ambulatorial e de pronto atendimento tudo isso faz com que nós tenhamos um pouco de experiência na condução dessa pandemia mas mais do que experiência faz com que a gente tenha prudência cautela e bom senso na condução mesmo que nessa fase final temos notícias até agora um pouco alarmantes da China temos notícias complicadas da Alemanha da Coreia mas analisando nossos números a gente teve essa capacidade de tomar essa decisão de liberar a máscara nos lugares fechados mas vendo a nossa taxa de vacinação de crianças nós não tivemos condições técnicas epidemiológicas de liberar essa máscara dentro dos locais fechados nas escolas nas salas de aula independente aqui de críticas independente posicionamento divergente a nossa postura aqui é sempre de proteção ainda mais no caso das crianças que eu acredito que é que mais nos sensibiliza e o que mais nós temos responsabilidade se um adulto não quiser usar máscara não quis no período que era obrigatório usar é uma postura mais que individual agora a criança muitas vezes ela segue as normas são obrigadas a seguir as normas e independente do percentual de crianças que convide ser baixo mas se uma criança vier a falecer por covid nós todos aqui seríamos culpados por isso por conta disso que a nossa postura é baseada nos dados epidemiológicos nos dados que nós temos da cidade de Campinas tanto do lado positivo que é uma taxa como a cobertura vacinal nos adultos como infelizmente nos dados nas taxas negativas que é a nossa cobertura vacinal de crianças então isso é o objetivo nosso proteger as crianças vou passar a palavra para o secretário Guilherme Fabrini boa tarde prefeidade saada boa tarde a todos prefeito antes das perguntas informar que estamos ao vivo na rádio educativa FM 101.9 nos portais G1 e a Cidade On na Rede Família nas redes sociais da Rádio Brasil a IPTV está presente aqui na Sala Azul onde é feita essa transmissão com o repórter cinematográfico Luciano Machado e a TV Câmara também está presente aqui na Sala Azul com o repórter cinematográfico Valdecir Silva informando também que além do Facebook essa live também está no Instagram do prefeito Dário Saad prefeito eu vou começar com são três perguntas curtas da Idaiana Rosa da IPTV ela pergunta as empresas podem continuar exigindo dos funcionários o uso das máscaras escolas particulares também devem seguir as regras do município nos ambientes fechados e a terceira é Campinas recebeu o documento do Estado com as diretrizes para começar a vacinação dos idosos a partir de 80 anos com a quarta dose Andrea vai responder sobre as empresas falarem de obrigatoriedade depende da política da empresa nós não vamos intervir eles podem sim se for decidido lá pela direção não é algo que a gente está legislando a gente só não poderia deixar que eles não usassem se fosse obrigatório a segunda pergunta se escolas particulares também devem ah sim claro a gente os dados epidemiológicos são dados populacionais a população de crianças que moram no município de Campinas nunca a gente legisla sobre só escola pública ou só escola privada todas as escolas do ensino infantil é ensino médio todas essas coisas que a gente faz sem dúvida nenhuma é para todo mundo sobre eu até queria fazer um comentário prefeito nessa linha porque que a gente está fazendo essa obrigatoriedade na escola e eventualmente não em outros locais fechados que a criança frequente eu queria dizer que a escola ela é muito frequente as crianças passam muito tempo e há como ter um controle agora sem dúvida nenhuma uma criança não vacinada em qualquer ambiente deveria sim usar máscara em ambientes fechados como uma festinha um buffet etc porque seria também extremamente importante e infelizmente até mesmo crianças vacinadas se estiverem convivendo com não vacinadas se a mãe optar também é recomendado sobre a quarta dose nós iniciaremos a aplicação na segunda-feira dia 21 do 3 para idosos acima de 80 anos embora embora não tenha vindo ainda nota técnica do estado a gente tem vacina suficiente para começar essa vacinação em todas nossas unidades básicas de saúde a partir de 21 do 3 acima de 80 anos e lembrando que amanhã as mães têm uma oportunidade de vacinar as crianças amanhã tem um dia a gente chama de dia D no sábado que estarão também disponíveis várias unidades está lá no site para oportunidade vacinal de crianças prefeito Flávio Paradela da CBN Campinas ele pergunta clínica veterinária entra no Afins sobre locais de prestação de saúde e também escolas de música escolas de idiomas e escolas de lutas esportes voltadas para crianças escolas de músicas Afins não ensino infantil fundamental e médio escolas essas que ele citou não em relação a clínica veterinária é afim porque é considerado estabelecimento de interesse à saúde entra prefeito a Rosa Guilherminete do grupo Band do blog da Rosa ela pergunta o seguinte na faixa etária entre 12 e 17 anos o público alvo para vacinar era de 110.994 pessoas mas Campinas vacinou 149.513 essa diferença se refere a que quando a gente põe doses aplicadas a primeira segunda dose e eventualmente dose adicional para a gente ter a cobertura vacinal completa a gente tem que ter cada criança no caso primeira e segunda dose então se a gente fala em 100 mil se é que eu entendi a pergunta teria que ter 200 mil doses aplicadas cada criança tomando duas vezes não sei se é essa a pergunta o prefeito Arthur Menicute do portal G1 ele pergunta usem farmácias é facultativo ou obrigatório moradores de instituições de longa permanência de idosos não vão precisar usar máscara farmácia se a pessoa tiver com sintoma gripal obrigatório se ela for rapidamente comprar alguma coisa é facultativo para os idosos moradores da clínica não é obrigatório mas é recomendável assim como todos os outros idosos que a gente pôs populacionalmente tem duas perguntas parecidas aqui do André Berenguel da CBN e do Tiago Rovedo do Correio Popular a liberação das máscaras está atrelada ao índice de vacinação qual é o percentual que a partir de então está liberado e o Tiago tinha completado esse percentual de 70% foi o que ele entendeu população adulto adulta nossa é acima de 90% por isso nós temos segurança de liberar as máscaras em locais fechados para adultos na população o que a gente espera para discutir a questão de liberação de máscara é acima de 70% acima de 70% a outra pergunta é do André Berenguel da CBN é o seguinte no caso de igrejas que tem berçários classes com crianças pequenas e também fazem atividades é o mesmo princípio estão aglomeradas em ambientes fechados fazendo atividades estão obrigadas a usar máscaras eu acho que eu gostaria de responder essa pergunta se o prefeito me permitir fica difícil você colocar todas essas regras específicas o tempo inteiro decreto é difícil você escrever então como eu falei anteriormente o que é importante agora nós mantermos o nosso bom senso e isso que eu acho que será fundamental do ponto de vista de nos guiar em relação ao sucesso frente à pandemia então o bom senso ele é antes do decreto inclusive feito uma pergunta do clóvis cordeiro do jornal do castelo ele fala as escolas de cursos livres também precisarão manter o uso de máscara escolas somente escolas infantil é fundamental ensino médio é o que prefeito me permitir acho que tem uma dúvida comum aí é o que nós estamos tornando mantendo obrigatoriedade são as escolas de formação né tudo demais que não for isso que é considerado serviço idiomas informática isso não mantém a obrigatoriedade mas como eu falei como tem muita criança não vacinada recomendação diferente de obrigação perfeito mais uma pergunta da Idaiana Rosa da IPTV como fica o uso de máscara nos abrigos e albergues da prefeitura nos abrigos para pessoas atendidas pela assistência social segue o mesmo regramento instituição de longa permanência de idoso é um conceito bastante amplo e os albergues entram nisso perfeito mais uma pergunta do Arthur Menekut do portal G1 ele fala o seguinte o prefeito citou que alguns países europeus como a Alemanha e outros asiáticos como a China voltaram a apresentar aumento de casos tendo como base o cenário da pandemia ao longo desses dois anos já é possível prever quando esse repique chegará no Brasil a prefeitura avaliou essa possibilidade de novo crescimento nas confirmações para retomar a decisão de hoje para tomar a decisão de hoje realmente realmente essa foi uma dos fatores que nós levamos em consideração hoje do ponto de vista de tomar essa medida de flexibilidade existe desses países asiáticos talvez a Coreia a Coreia do Sul é onde as coisas estão um pouco mais complicadas em relação aos números mas o número de óbito não está aumentando o que está imperando por lá é a Ômicron e em relação a Alemanha tem havido um número razoável sem aumento de óbito e mais a vizinha Espanha que tem o mesmo número de vacinação em relação à Alemanha os números estão muito baixos então como a gente sabe nós dissemos aqui a imprevisibilidade dessa pandemia ela é uma coisa que chama muita atenção à imprevisibilidade então o que nos deixa é ter essa flexibilidade com responsabilidade se por acaso houver um aumento desses casos e aparecer uma nova variante com muito contágio nós voltaremos a tomar alguma decisão se for necessário perfeito só para esclarecer que alguns ainda ficaram com dúvida porque na apresentação tinha um gráfico que falava de hoje então o decreto sai amanhã no diário uma edição essa do diário oficial de amanhã sábado dia 19 então vale legalmente a partir de amanhã perfeito eu não tenho mais perguntas dos jornalistas só uma observação acho que o Peter falou a diferença de escola para serviços prestadores como informática tal epidemiologicamente as escolas elas se tornam local pelo maior número de alunos amplifica muito o número de exposições isso é um fato e o tempo de permanência é muito mais prolongado e a gente tem como medida adicional ao usar máscaras essas crianças elas ficam protegidas contra outras doenças respiratórias do outono inverno que são muitas e deixam de levar infecções respiratórias para bebês para crianças que pela idade ou pela ainda não podem tomar a vacina então é uma proteção coletiva bastante importante baseada em dados técnicos bastante robustos porque as pessoas ficaram acho que um pouco em dúvida do qual é a diferença isso é muito importante obrigado a todos nossos seguidores das redes sociais queria agradecer aqui a presença do secretário de justiça Peter Panuto do secretário de saúde Laís Ambon diretor técnico da rede Mário Gatti Carlos Jack e também da diretora de vigilância em saúde André Gonzubi muito obrigado a vocês está encerrada a live Obrigado